Muito boa noite, Gordiões. Vamos começar o quarto episódio de Rains of Winter, o reinado do inverno. Essa campanha de perfil da RPG, que os jogadores vão enfrentar bruxas no gelo. Hoje, como é Halloween, 31 de outubro, é um dia muito propício para você jogar uma aventura com bruxas e coisas do tipo. Meu nome é Caio e, dessa vez, não sou eu quem está mestrando aqui o jogo, e sim o El Bahamuto, Hebert. Manda bala aí, Hebert. Oi, meu nome é Hebert e eu não sei repetir a interpretação. Também sou conhecido como El Maria Amethista. Ah, como eu sou. E, como não tem nenhuma labela para me atazanar, Hoje eu estou mestrando, eu acho que eu nem nunca falei o nome da primeira aventura de Rains of Winter, que é Snows of Summer, que é neves do verão. E hoje estamos mestrando sem um, né? Estamos jogando sem um, que Wagner, jogador da Vala, foi para a Vala. Quer dizer, não pôde vir no ano. Bem, depois, começando com os jogadores aqui, nós temos o Peppa, jogando com o arqueiro capuzado, Nalvesh. E aí, galera, aqui é o Peppa jogando com o Nalvesh, o Slayer do grupo, e bora caçar essa espada aí. Depois, nós temos o Sofoki jogando com a Bárbara, a Ayla. E aí, pessoal, aqui é o Sofoki jogando com a Ayla, a Bárbara do grupo, e agora, tecnicamente, nenhuma magia me abala, dependendo da minha... Bem, depois, começando, representando o All Departure Flurry aqui do Keepers of Tales, nós temos o Yuji jogando com o Kitten. Opa, aqui é o Yuji, estou aqui jogando com o Kitten, o Summoner, com o seu idolão Val, e doces e o Travessuras. Depois, nós temos o Nola, o clérigo de Krugers, recém pegado no nível de mão, e jogado pelo Caio. Vai, Caio. E aí, pessoal, aqui é o Caio jogando com o Krugers. IESSA! E por fim, nós temos o Fael jogando com o Aster. E aí, pessoal, se for atrindo quase, o Aster veio lá do Norte, e agora ele está aqui no Sul para tentar ajudar o pessoal a acabar com esse inverno bonito. Agora eu estou achando que o Caio tem dupla personalidade, então eu vou te dar. Fael falou correndo como se ele tivesse feito a intro dele em cinco vezes, né? E vou substituir as armas do Kitten por o ovo, já que ele vai fazer duas travessuras. Esquece o Papai de Anne. O papel está caro, caro para o chuchu. Como é que eu faço para limpar meu braço? Morreu todo mundo, né, Cris? Sim, sim. É que a gente morreu. Né? Então, vamos fazer nosso flashback. O que aconteceu na última sessão? Deixa eu parar esse Halloween aí. A gente deu uma de MST, expulsou todo mundo da casa e matou todo mundo aqui. É isso? Ou algo assim? Ou pelo menos a visão que as pessoas têm? Ah, a gente morou descendo, aquele esqueleto descendo lá, alguma coisa gelada descendo do... coisa. Aí era um esqueleto. Enfrentamos, achamos que era só um, veio o outro. Depois veio barulho lá na sala de dormitórios dos bandidos. Encontramos um cara um tanto estranho, vestindo uma capa estranha. Ele se achou fadão, só que aí percebemos que ele estava usando... É. Ficou triste. Você não me enganou. E a gente resgatou a nobre também, né? E mais importante... O Yuji tá falando assim da nobre porque ele quer realmente esquecer. Acredite, Yuji. Como você pôde ousar esquecer de mim que é o personagem mais importante dessa campanha? Chamar uma liga, esse cara. Nossa senhora. Eita. Apareceu esqueleto com o loçal. Nossa. É tipo isso. Ah, mas foi basicamente isso. A gente derrotou o boss dessa casa, que era o líder dos bandidos. E aí libertamos a nobre. Também tem a maior, que acabou se juntando com a gente. Sim, sim. Agora a gente tem que... O que foi decidido? A nobre vai com a gente ou a gente vai levar ela de volta? Eu não lembro qual que foi a conversa. Você sabe que eu não sei. Eu acho que ela vai com a gente, né? É, olha. Ela tava querendo ir com a gente porque afinal que é vingando. Aí a gente é que desce. Uhum. Eu sou a favor de levar ela pra mostrar a todos como ela pode ser uma boa guerreira. E ali nos limites dela, provar... Do doce gosto do adrenalina onde enfrentaram os inimigos em combate justo. Aí um minuto depois ela cai. Puta irresponsabilidade, mas o que? Mas o que? Meu Deus prega isso, ué. Eles vão superar as coisas deles, ué. Mas a gente vê a missão pra salvar a nobre, não pra colocá-la em risco. Então, ela pode testar os limites dela, só não agora. Não é risco se a gente matar todo mundo antes, né? Não é risco se a gente desmaiar ela antes do combate com a história, né? Não é. É, sinceramente, é melhor a gente levar ela pra lá. Pra lá, tipo, e deixá-la se... É porque eu não lembro se tinha algum motivo dela ir junto, além de que ele ia vingar. Ah, ela tem um motivo, vingança. Ela tinha contado pra gente informações, né? Se não me engano, que eram importantes. Mas ela já contou, já. Eu contei informações. Mas ela contou isso... As fadas pretendiam me levar pra irrisém através de algum tipo de portal. E aí eles iriam me vender em troca de informações sobre os exércitos de Taldor. Claro que o leão de Taldor nunca iria se render perante um adversário como o irrisém. Eu seria salvo. E aí vocês fizeram o favor de me salvar antes de eu ter que ir até Izen? Mais um motivo pra gente levar ela em segurança. Só. Até porque, tipo, se porventura a gente falhar, eles vão estar mais um passo de conseguir... Tipo, a gente vai basicamente levando o objetivo deles até lá. Sim. Uhum. Tudo bem. Eu irei fazer melhor. Irei preparar tropas para seguir vocês, caso vocês falhem. É o melhor que você pode fazer, Lady Argenta. Se a gente te levar até lá e correr o risco de você ser capturada novamente, isso só trará problemas ao seu reino e à sua família. É melhor a gente voltar. Então. Voltar as coisas e partir. A gente dormiu aqui, né? Uhum. Recuperamos... Ganhamos dois de vida. Lembre-se disso é importante. Dois de vida? Sim. Ah, é verdade. Ok. Opa. Oi. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou fazer. Ah, é. Aí vocês já estavam quase bem próximos do centro da floresta. A gente faz aquela viagem de porra forçada, tá ligado? Aliás, há quanto tempo de viagem para a cidade? Eu acho que, na verdade, são horas. É rapidinho, se não me engano. Então, beleza. É porque, como a neve atrapalha, então, tipo assim, vamos supor, deixa eu fazer uma outra cor aqui. Vamos usar a linha vermelha. Aqui seria uma hora, aqui uma hora, aqui uma hora, e aí vocês saem, e aí uma hora, umas duas horas até a cidade. Então, um, dois, três, quatro horas para sair da floresta. E cinco até a cidade. É, cinco até a cidade. E dez só para voltar até aqui, né? É. É, a gente provavelmente vai voltar lá, vai dormir de novo voltar, provavelmente, porque... Uhum. Ou a gente pode ficar por aqui, e a gente fala para a Nova, ó, se vira, você provavelmente conhece a Helder, hein? Não. Vamos deixar ela em segurança até a cidade, e a gente volta para que dorme novamente na cabana. Tá bom. Então, quatro civis entrar na estrada, de fastitude a todo mundo. Quatro civis de fortitude. Não coloquei, não, tá aqui. Tem mais cinco em todos. É, na verdade... Ixi, a C6. Nossa, eu tomei a C6. Maldito dano letal. Foi... O meu foi... Vinte e três... Onze... Doze... Eu devia ter especificado para cada um fazer... De cada vez, e não todos misturados. Ah, tá. Ah, tá. Ah, deixa eu fazer os outros dois. Tá, então faz a primeira que eu faço, mas depois... É quatro? É DC 15. Nossa. Os três? Ou vai subindo? Só sobe se você perder um. Como vocês todos estão resetados. Beleza, agora eu vou rolar o... Mais quatro. Não passei em dois, viu? É, porque se você perder um, aí sobe para 16 no próximo. Eu não passei em dois. Eu não passei em nenhum. Já que só... Bom... O que tem que passar em todos... O que tem que passar em todos... O Val já perdeu um. Então, agora é 16 no DC. Mas o DC não é 15? Ah, ele não passou, ele tirou seis. Mais um! Ai, socorro. Agora é 17. Ah, boa. O último ele passou. Só o último. Pelo menos dormindo a gente melhora tudo isso, né? É, quando vocês saírem da área de frio, aí vocês... É, porque vocês vão ficar fatigados, né? Depois do primeiro, então... A não ser o Val que dificilmente vai ficar fatigado. Ah, pera. Eu tava com um casaco. Ó, não é tão difícil não. Eu falei em todos. Não, é porque você só se tirar seis de dano. Todo mundo tem roupa de frio? Tá todo mundo com roupa de frio, né? Uhum. Ah, então eu passei. Então eu passei. É, quem tá com o casaco do Yeti não precisa nem fazer. Ah, então eu fiz a sua. Mas a gente tem roupa de frio normal. A gente comprou, não comprou? Mas a gente comprou. A gente tá com roupa de frio, tem mais cinco. Ah, então eu não passei em todos. Então eu passei em todos. Tô de boa. É, só o Val que tá virando picolé mesmo. Com uma roupinha de frio pra ele. Sabe aqueles animalzinhos que você coloca? Quem é... Vá lá, então diz assim. Ah, vou cuidar dos animais da floresta. Vocês podem continuar sem mim por enquanto. Não, ela começa a cavar um buraco sem chia. Eu vou ficar aqui nessa Vala. Enquanto vocês não voltam. Tipa. Quem perdeu na primeira hora, tomou três de dano. E... O cansaço do frio. Com a roupa de frio, eu só errei um. Quem tomou o segundo. Mais dois de dano. Dormir recupera todo o dano não letal? É. É só descansar, na verdade. É uma hora de descansar, você recupera um dano não letal. Ah, então tá de boa. O Pathfinder não tem mais isso. Beleza. Alguém chegou a tomar três? Não. Então beleza. E aí, vocês finalmente saem. Ah, a... Da... Ah, a nobre tomou o terceiro. Uma lesta pálida feita a neve. E tava falando que ia fumei do frio, aham. Aham, né? Ah, nesse frio. Nesse frio, faraó, atchou. Framia Kutz. Ah, o... É o Herbert. Nesse caso, sim. Ela tava realmente morrendo de frio. Nessas horas eu dei o casaco de Yeti pra ela. Eu já passei nos testes, então dane-se. Não é por nada não, mas... Será que não seria melhor um levar a nobre até... Bom, nada, esquece. Manda a vala e a 10 cobre, segundo a vala. É verdade, manda a vala fazer isso. Pode ser uma boa ideia. Vale escolta ela. É verdade. É verdade, né? Mas se eu não vou querer dormir na cidade, vender alguma coisa? Não. Ah, gente, vendi depois. Tá tudo bom agora. Não vai ter que comprar na cidade, na verdade. Primeiro não vai nem vender. Não vai ter que comprar lá. Uhum. A gente esvaziou a cidade da última vez, né? Até que tem animais. Só se passou alguns dias. Não deu tempo da cidade. A não ser que vocês parem a semana inteira lá. Passou tipo dois dias. Nem isso se passa. Não, passou um dia. A gente dormiu uma vez só. É, vai passar mais um dia agora. Uhum. É, a gente levou cinco horas até na cidade. Tipo, se a gente levar cinco horas até voltar, desde que a gente saiu e saiu, tipo, oito da manhã, a gente chega aqui de volta, lá pelas seis horas. É que vocês dormiram lá na... no alojamento. Mas a gente não ia mandar a vala levar a nobre? A gente não vai levar, mas a gente volta. Ah, a gente pode deixar levar. Manda a vala, a gente fica aqui fora, só pra uma hora pra descansar do frio, depois a gente volta pra dentro. Pode ser. Uhum. Ok. Ah, mas se fosse pra vala levar, a gente não ia ter voltado, era outro sol até ir sozinho. Não, mas é bom escoltar até a... Na entrada. Até a entrada, né? De qualquer forma. Vai que rola um encontro aleatório aí, e com a repetida pegar aquela... aquela tabelinha que tem no final do livro, sabe? Na parte de vestiário. Quitada da mal. Agora que você já tá no nível dois, né? Eu já posso abrir a segunda parte da tabela. Né? Ah, não ia dar pra abrir a tabela toda. Se é R5, você mata. Bora jogar Kimmy, que não, Fer. Não é? Aí você tá andando de boa, nível 5, aparece um Elder. Na verdade, dois Elder Elemental. Pra eu te enfrentar. Opa! 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 Não. Eu tava esperando o assustador, tá ligado? Nossa! É, eu, eu... Agora que eu me lembrei das coisas que o Herbert falou dessa aventura, imagina a gente encontrar do nada aquela porra de novadeira. Aproveitando, é... só a vala foi, né? Isso. O que vocês vão fazer com a 10 Cobras? Quer seguir pra gente? É, ela tá voltando com vocês. Se disser pra ela se juntar a vocês... O que ela é mesmo? Eu não lembro. Ela é uma... Ela é uma cozinheira lá, mas qualquer... Qual que é a classe dela. O que ela vai fazer? Qual é a classe cozinheira? Ela é fighter que usa os cubos de panela e... Ela tem uma habilidade que dá. O cara vai ter... Ela diz que... Não, ela explica que ela é uma ladra. Então, é... E ela é bastante boa com alguns itens alquímicos. Se ela tem poção, ela é bem-vinda. Vou deixar a ficha dela... Compartilhar a ficha dela com vocês aí. Ela tá com ficha de NPC. Vou botar aqui ao Players. Certo. É, vocês esperam a bola voltar ou seja... Uma hora e vão... Uma hora e vão... Vocês caminham novamente pela floresta. Vocês estão ouvindo os cachorros? É, sim. Espera aí, vou fechar a janela aqui. Só um pouquinho. Vocês caminham novamente pela floresta. O frio está cada vez mais forte. A área de frio cada vez mais avança em direção à régua. Fazendas que antes estavam saudáveis estão começando a perder suas colheitas. Taldor sofrerá muito só pelo que já ocorreu. Se isso continuar, sofrerá ainda mais. Você retorna novamente até a área do alojamento sem maiores problemas. Inclusive, se esse cabecano abre eu vou aparecer de novo aqui. A vala e a taxa dela também sumiram. A ferre também sumiram. Os corpos todos sumiram. Oh, meu Deus. Tem uma faxineira aqui, a gente não sabe. Tem uma vez por semana. Falar nisso, quem que tinha pego a doença no final do ano passado? Putz. Eu era o Madre. Eu não lembro, acho que eu peguei, viu? Quem foi de turma. Eu nem entrei na sala. O que as pessoas acordaram de manhã já começaram tendo tremedeiras. Até eu tinha anotado aqui para falar isso no começo da sessão. Faz um segredo de fortitude vocês dois. Não! Espera aí que eu estou tentando enrolar. Ah, cadê? Estudio. Keaton, mas eu com pintas azuis. Muito bem, também não. Ah, você passou. Keaton, você está fatigado. E aduentado. Você está tendo tremedeiras constantes. Dá para a gente tentar descobrir alguma forma de curar ele? Vocês podem tentar fazer uns remedinhos herbais. Para dar um bônus, não sei, de fortitude dele. Mas fora isso, só com magia mesmo. Magia que a gente não tem ainda. É, não. Curio de Ziz é o mais alto. Então tá, vamos fazer o remedinho para ele. Agora eu estou imaginando que tem o catfork do nariz vermelho. É bom que você ache o caminho. Então, quem é que tem... Rio, né? O que eu vou rolar aqui? Rio. Cadê, cadê, cadê? Cadê o Rio? País de Piro. Ué, cadê? Ah, aqui. Eu coloco uma compressa nele com... Não foi tão bom o rolo, assim. Compressa na testa dele, assim, com um pano frio. A suadeira dele dá um sonhadinho. Foi 17 o rolo do Caio, hein? Beleza. No seu próximo save, você vai ter mais 4 de competência. Aí vamos supor que, tipo assim, você vai passar um dia... Você acordou de manhã, assim. Você foi e voltou, passaram-se 10 horas. Então, tipo assim, já tá anoita sendo de novo, vocês vão dormir, aí é outro dia. Aí é outro dia de manhã. Você vai esperar a vala, se ela voltar. No outro dia de manhã... Você faz outro save com mais 4 agora. Sim. E Nola também. Então, basicamente, já pode fazer? Pode. Se Nola passar nesse agora, já tá curado. Beleza, eu vou botar aqui, então. Um de mais 4, já tá passado. Beleza. Pode ser aí. Nola tá curado, você tá resistindo. Melhorou, mas você ainda vai fazer um outro save no próximo dia. Morreu, mas passa bem. É. Ainda tá fadigado e adencido. Dá pra fazer mais uma compressa nele? Pra no outro dia ele ter mais 4? Tá. Agora, é só no outro dia. Eu sei que vocês vão esperar aí mais um dia. Ah, não, não. É na manhã do próximo dia, né? Ah, tá. Beleza. Então, no próximo dia. É, aí já é amanhã, próximo dia. Então, vamos lá. Vocês querem que eu faça outra compressa ou a gente foi embora? Eu não entendi qual que é a ideia de vocês. O Herbert falou. Bom, acho que vamos agora, né? Você faz agora e eu só vou rolar o teste no próximo dia. Passa a canja de galinha pra ele. Beleza. Então, a gente faz uma hora de dormir, então. Beleza. Então, bora lá, então. Vamos continuar, vamos prosseguir. A gente dormiu aqui de novo, não, né? Dormimos aqui. Dormimos aqui. Porque tem... Dormimos aqui uma vez. Só que tem que eu dormi lá e fora. Porque eu tô meio perdido na cronologia. A gente foi, voltou e dormimos aqui. Beleza. Então, antes de dormir, eu curei todo mundo com as magias de cura, tá? Então, podem ficar full aí. Daí a gente dorme e recupera elas. Eu acho que eu tenho umas duas magias. Quem também tem? Não sei se cura todo mundo também, né? Vamos, acho que cada vez vocês estão. Depende. Faltou alguém aqui. Eu apaguei a gente demais, não foi? O Fael não tá falando, Fael? Oi? Ah, tá. O que você tava falando? Dormimos todos os dias no full. Aliás, dormimos um dia full. Eu tava deixando o New Jersey. Ah, tá faltando uma ela. O que você tá falando? Oi? Oi? Eu tô aqui. Ah, ela tá aqui, ó. Em cima do Pippen. Ah, tá debaixo do... Do Nola, é? Acontece. Muita frequência. Eita. Eu estava invisível. Vamos todo mundo deixar os dois sozinhos aí no quarto, vai. Deem privacidade ao casal. Vamos lá. Pronto, agora o... Aqui tem que estar doente na street. Deixa eu ir na street? Eu tenho que ver. Eu sou ligado a ver. Eu também quero ver. Dá até medo. Não, fica com medo não, hein. Não, fica com medo não, hein. Aqui tem o catfork do nariz veneno. Ai, ai, é sério. Fiquei com pena. Deu até vontade de dar o casaco pra ele. Vai ficar com dois casacos. Vai, eu tô bem. Não, faz direito, tem que espirrar que nega. Nossa. Tanto a Nobre quanto a Descobre, vocês não perguntaram, mas elas oferecem dizendo que o caminho vale somar, vale somar, vale somar, vale somar, que não some, e vocês tem que dar a volta nas colinas. Deixa eu ver, deixa eu botar vocês aqui rapidinho, só pra revelar aqui. Dá um full review. Já que eles já... Abriam, montaram pra vocês tudo. Vocês basicamente tem que seguir a linha pontilhada agora. Passar pelo plano alto, descer pela encosta, e chegar até o meio do vale. Uh, legal. Tinha que ter que atravessar o bagulho, não fazia sentido atravessar. Então a gente segue esse caminho. Tô todo mundo, um tempo pra pessoal da Stream Verde, com calma. pode ser até a ladeira. Certo. Voltando. Ah, mas eu vou levar até a ladeira. eu vou deixar deve ficar desenhando no mapa de tudo quando você se aproxima da ponte, todo mundo faz um teste de percepção Beleza, percepção 19, olha só É, a doença tá me incomodando um pouquinho Até que eu não me dê, todo mundo configurar pra eu botar uma cor diferente das jogadas porque aí fica legal Dá pra ver rápido quem fez o... Certo Vocês estão aproximando da ponte, vocês podem ver que o rio caudaloso bate contra blocos de gelo que deslizam no fundo da ravina e a neve cobre a ponte, mas os corrimões da ponte estão bem seguros Então não é muito difícil de atravessar Quando o Nauvesh percebe um súbito som de asas do outro lado da ravina Eu já saco meu arco Asas Talvez pássaros ou fadas Talvez um pássaro fada Com certeza Com certeza um som de asas de uma criatura do tamanho de kitten É, um pássaro bem grande Ou um mino dragão Tá bem Então vocês ouvem uma voz feminina Então foram vocês que libertaram aquela nobre metida e arrogante Vocês acham que podem conseguir vencer Ted? Isso foi uma pergunta? Minha resposta é se Ted fosse mesmo que eu era justo que estava aqui nos enfrentando Não é o caso dele Vocês ouvem a voz vindo da neblina Só o Nauvesh que está mais ou menos conseguindo ver uma forma no meio da neblina de uma criatura humanoide alada Com grandes olheiras Olheiras não, orelhas Pele azul Dentes afiados E usando um Sabe aquele chapéu de inverno parecendo um Um puff Peludo Uhum Uhum Meu nome é Exozi A segunda em comando da força de invasão Eu vim aqui apenas parabenizar vocês Por terem destruído aqueles humanos fedidos Obrigado Que gentil da sua parte Algum outro motivo além disso? Afinal de contas você deve ter andado bastante até chegar até aqui Se tiver que ir só para isso Porque não se mostra Ah, consegui aqui a ilustração Me mostrar? Que tola eu seria Vocês vão me ver muito em breve Adeus por hora Se vocês chegarem vivos Nos encontraremos Eu não sei que você tenha maneira de se teleportar Foi bem tolo você vir até aqui só para isso É uma bela caminhada Aí É... Na Ovest apenas ouve o barulho das asas Batendo e se distanciando É... Eu vou gritar para ela enquanto não tem a pasta Isozi, da próxima vez avisa quando for dar spoiler Spoiler alert! Spoiler alert! Você descreve a criatura para os outros? Sim Vocês podem fazer um teste de conhecimento planar Acho que eu não tenho isso não Todo mundo olha para o... Para o Arsten Sabe o que é isso? Talvez o... Talvez o... O Keaton saiba também Desceram sobre, com certeza O que você falou É... Vocês dois tem certeza que é uma... Com certeza é uma efite do gelo Uma criatura elemental É... Conjurada por... Principalmente por... Pessoas que dominam magia de gelo É... Normalmente são criaturas... É... Neutras por serem elementais Mas... Algumas... São avessas ao... 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 Mal... Completo... E... É... Mephistes do gelo Normalmente são... Imunes ao frio Obviamente Mas... Eles tem alguma residência tipo... Code Iron ou coisa assim? Ou eles podem ser acertados no momento? Não... Eles não são fadas É... Peraí... Eles não são fadas Mas... É... 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 São imunes a... E tem uma certa existência com armas Que não são mágicas Tá... Então eles tem algum tipo de resistência... Ah... Não... É... É... Eles tem algum... Um ataque especial Ou habilidade especial Que possa... É... Trazer problema pra gente? Sim... Eles tem... Várias habilidades especiais A habilidade especial mais conhecida De todos os Mephistes É um... É um sopro elemental No caso... O Mephiste do gelo Tem um sopro de gelo É tipo um cone Uma coisa assim? É um cone... É... De 15 pés Beleza Ah... Eles são fracos Ou... Que tipo de magia? No caso... O... Metagame seria... Eles são fracos Qual que é o save mais baixo deles? Hum... Fortitude Beleza Eles são frágeis, né? Não deve ter muita... Hum... 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 Eu acho que foi as três perguntas Beleza Eu passo as informações pro pessoal Tem... O que pode eu fazer? Acho que a gente não tem muita escolha A gente tem que continuar seguindo Mas... Como a gente não tem exatamente um... Conhecimento prévio do acampamento deles ou... Qual posição eles estão e... Aparentemente eles estão cientes da nossa chegada Eu não sei se a gente tem... Muitas maneiras de pegar eles de super aí É... Entendo Bem... Vamos então... Talvez a gente possa tentar... Ver se a gente encontrou alguma coisa aí... Quando chegamos perto... A gente não precisa dar um scout... Não sei... Hum... Não é um bom plano Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer por ora... Acho que é o melhor que a gente pode fazer por ora... Ah... Como você está aqui? Ah... Um pouco melhor que ontem... Não se preocupe, Iten... Eu bato as costas dele assim... Você ficará bem... Isso não é nada... Isso é pelo psicológico... Eu critico em você... Você pode esperar as doentes com sua força mental? Assim espero... Atchê! Você vê que... É... Por mais que... Iten... Tente se segurar... Ele não consegue parar de tremer... Assim... Eu estou ao mesmo tempo sentindo o odor dele... E ao mesmo tempo estou sentindo o corpo... Então vocês atravessam a ponte... E... E... Começam a escalar... Ou... Em direção ao Planalto... No meio da floresta... Chegando lá em cima... Vocês se preparam com uma... Imensa... Floresta de Pinheiros... Vá lá e... Vai aparecer brevemente... Mas... Rapidamente desaparece... Eu já tinha batalhamento... Não sei... É... Apenas uma ilusão... Se fosse deserto... Os tokens deles... Seria a desculpa do que... Vocês estão vendo o mirário... Bom... Eu devo estar vendo o mirário... Bom... Vamos... Vamos puxar seguindo... Eu queria ver se... Esse... Esse efeito ficava bom... Eu não gostei não... Que estranho... Essa som das árvores... Que estranho mesmo... Uhum... Uhum... Tem... Então... Eu vou tentar fazer isso... Percepção... Todo mundo... Primeiro ele... Que tá fazendo o scout... Os outros podem tentar fazer... Agora tem menos quatro... Pela distância... Um... Um... Três... Eu rolo o stealth... Também... Por estar me escondendo... Das árvores... Ou não precisa? Eu rolo... Você tem... Mais dois... Ele vira densidade... Uhum... Beleza... 26... Beleza... Uou... Rapaz... 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 Val conseguiu ver... Val conseguiu ver... Val conseguiu ver... Nau Veste... Escondido nas árvores... Certo... Tanto Val... Qual tão... Nau Veste... É... Percebem... Que mais a frente... O... O... Uma espécie de brilho azulado... Parece... Tá vindo... Guardando as estradas... Próximas a... a floresta. Vocês conseguem ver quatro daqueles esqueletos de gelo. Bom, provavelmente o Val falou pra mim, eu vou avisar o resto que está, já que o Nauveste está lá pra frente, eu aviso o resto. Mais daqueles esqueletos, quatro. É porque o mapa fica meio apertado, né? Aí aparece na frente. Espera aí, deixa eu botar eles em vista. Eu... faço com a mão pras pessoas pararem e aponto com o dedo a direção de cada um deles. Fazendo um tiquezinho assim na frente pra todo mundo conseguir ver onde é que eles estariam. Consigo ver três deles, pelo menos. Esses esqueletos, eles eram inteligentes? Nunca conversei com eles pra saber. Não, pela... Tô brincando. Tô brincando. Eles têm... comandos que você dá pra eles pré-definidos ou eles têm algum certo tipo de consciência? Você tem conhecimento de religião? Religião? Qualquer um. Deve ter, eu posso falar, mas normalmente não sei essas coisas. Fala aí. O item tem um ponto, mas ainda está com a lei. Ah, agora eu entendi. Acho que atualmente ela entrou dos dólares. Parabéns. Muito conhecitoso. Muito conhecitoso. Ah, tá. Esqueletos, eles não têm inteligência própria. Eles só têm um pequeno fragmento de alma para animar os ossos e eles são praticamente sem mente como insetas. Eles têm mínimos instintos de usar de usar mas eles se não tiverem ordens e tentes controladas eles atacam com criaturas inteligentes que passam no caminho. Eles parecem que eles estão parados ali meio que sentinelas com uma posição em que as pessoas você teoriza já que quem criava os esqueletos já morreu porque eles estão descontrolados. Então eles não estão obedecendo ordem nenhum. Eles só apenas estão existindo e vão obedecer a premissa básica de mortos e vírus de atacar criaturas virtas. Minha preocupação maior era se eles estavam aí como sentinelas e alguém estava vigiando eles se eles fossem destruídos ou se tivessem um combate se essas pessoas seriam avisadas. Mas por isso. só mesmo se a pessoa tentar destruir eles em silêncio vai tentar que eles sejam um problema para a gente. Destruir em silêncio como a Bárbara. Essa magia sai e insistir sobre eles em silêncio é o único jeito. Uma Bárbara dois cachorros ah é um só o outro não está aqui. Eu só tento mesmo assim não vai dar certo. Faça um seu melhor. Eu me lembro que o conhecimento deles esqueletos não a minha espada grande não vai funcionar muito bem eu já pego minha morte no instarco. Eu já falo quando estiverem pronto. Eu já nasci pronto. pegar a besta aqui vamos ver se essa tremedeira deixou acertada. Espera aí calma. Agora a Fox lá aparece. Agora é tarde. Muito tarde. Too late for you. Aí lá te peço um favor. agora que eu vi aqueles lá de baixo nossa. É cuida deles eu vou tentar segurar esses de cima não vai ser bom se eles flanquearem a gente conseguir pegar nos retaguarda. Eu só quero saber se tipo chegando aqui eles já tem visão de mim porque senão aí eu vou dar chade. atrai-me eles pra gente assim que eles chegarem a distância você só tá pelo resultado deles diminuindo menos dois a cada dois quadrados eles só conseguem só vão conseguir enxergar vocês a seis quadrados de distância a não ser que vocês andem efetivamente. pessoal faça uma linha de defesa e chame a atenção deles a hora que eles chegarem de você bom já tô na minha linha de defesa você sabe que eu ataco a distância né sim mas a Valium não não então por isso que eu tô falando é bom a gente dar uma dispersada pegar os dois um de cada lado eu imagino que no minuto que a gente atacar alguém vai começar todo mundo vai saber que alguma coisa tá acontecendo né ó tanto Val quanto Ayla quanto Nolas já tô na área de fazer teste de futividade se falhar é iniciativa uhum beleza eu vou falhar provavelmente iniciativa não exatamente a melhor coisa do mundo Val passou graças a Deus que foi esperté quiser usar o mesmo dado foi sete tava precisando o dado corrode errado ali não não tem problema você pode ter feito supercraft não tô com a minha mamadinha efeito beleza você achar e ninguém viu se quiserem começar então iniciativa beleza vamos lá iniciativa deixa eu limpar peraí 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 pode manda bala pode não está pra gente se achar de novo eu to falei a primeira vez eu rolei sete vou colocar aqui mantém seu onze pra ficar todo mundo onze peito todo mundo Apesar da furtividade, isso é isso? Caralho, você quer ver as contragens? Os dois esqueletos apenas ficam parados, aparentemente todos eles são esqueletos que o encantamento de olho deles não está funcionando muito bem Naovesh Eu pego na minha segunda aljiveira aqui uma flecha que tem a ponta de borracha, que é blunt, e ataco o primeiro esqueleto De uma forma bem ridícula isso daqui Ah, filmou, filmou Coitado do Spock Key estava lá, socorro, socorro Eu sem querer puxei meu filho Apenas 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 Só Apenas Apenas 도 Um Apenas Tem que poder estar, é um gato Né? Hila? Ah, então, eu só tentei chamar os esqueletos lá em Bracho Joga uma bola de neve neles Não, eu tô chamando eles de... E eu tô preparando minha ação pra... Quando um deles aparecer na minha frente, o do Nola, dar o ataque com a Mornista É, intimidar criaturas mindless é um pouco complicado, mas isso é atrair a atenção deles É, exato, é atrair a atenção deles Beleza, então volta pra Nova Veste Eu tinha feito o ataque, mas eu rolei o dado muito mal, viu? Ah, então beleza É... Nova Veste... É... È... É... Ataca tão mal que o esqueleto nem nota que ele foi ataca Ih! Foi tão mal que o esqueleto olhou pra um lado e falou Houve alguma coisa? Que item? As árvores aqui me atrapalham, né? É, as árvores dão cobertura, mas elas não bloqueiam de efeito Tipo assim, a folhagem atrapalha a visão, mas não impede projéteis e magias Ah, agora acho que dá Vou tentar dar uma flechada nesse cara aqui No caso esse daqui A flecha normal? É, a flecha normal Uau Caraca, zero de dano como assim? Eu tô doente E ainda tem RD Não, não, pera Ele deu uma flecha, tinha um osso rachado Bateu no osso rachado e grudou de novo Corou Mentira Passou entre as costelas dele e nem causou dano Nossa, pode me deixar mais revigorado, obrigado Aster Eu só dou um passo pra cá e no caminho eu puxo o crossbow e atiro no esqueleto O esqueleto Beleza, o esqueleto vai ter uma pequena cobertura aí das árvores Será mesmo? Será mesmo? Você acerta criticamente bem no crânio dele E causa um pequeno dano Um pouco devido a resistência dele Hum Mais alguma ação? Não, só interpeço Beleza Esse esqueleto avança em direção a Ailer Beleza, já vou dar mal ataque Tom Você... Endireta o seu ataque de... Tom É, foi dano conclusivo e... Beleza O esqueleto se racha em vários pedaços Nossa, dei uma de sua madruga Tom Endireta as pessoas Vejam, os ossos eles quebram Mostrem pra ele a força e a precisão de vocês Acabem com essas criaturas Inspiração do bardo As palavras de Nola enchem seus corações de vigor e coragem Vou fazer mais quadro esqueleto Fal Ele vai preparar a ação Pra caso um chegar na área de... Beleza O outro esqueleto também vai em direção Ailer É Dessa vez não vai ter ataque Ele tenta atacar você com uma garra Porém o ataque dele não é o suficiente Para te afetar Doze E AC É Beleza Só que você... Tanto você quanto Nola Sintem frio ou emanado Pelos ossos congelados Oh não Isso tá gelado Isso tá gelado A gente tá mais gelado do que antes Quando vocês... Chegar a ver de vocês vocês vão tomar O esqueleto se aproxima de Val De Nauvesh Tá bora E Val Engole neve Mordendo O... 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 O chão E não consegue acertar o esqueleto O esqueleto Tenta dar uma agarrada em Val E erra Violentamente Mas não de maneira crítica O outro esqueleto tenta se aproximar Através das árvores de Nauvesh Mas... É... Devido a... Terreno difícil das árvores Ele não... Ele não consegue se aproximar o suficiente Para atacar Na mesma rodada Fazendo com que Val E Nauvesh Esteja na área de dois esqueletos Ao mesmo tempo Ai ai Aila Aciona e toma Um DC de dano De frio É... Não tem que fazer fortitude Não... Esse... É... Da aula do esqueleto Esse daí é tomar e ficar quieto Né? É... Cinco de frio Ai... Agora eu tô ficando com o nariz vermelho É... Agora inspirada Vou tentar fazer mais Pode... Pode osso pro alquimista Tá bom? Vamos lá Ah maldito Esqueleto Sua armadura de vigilo Sua aula de frio Acabam deixando você desnorteada E você não consegue acertar A criatura que se mexe rapidamente Nauvesh Está no meio de duas aulas de frio Tomando quatro de dano E um de dano Ok Hum... Aqui não tem passo de ajuste Né? Não Passo de ajuste no meio das armas Uhum Então eu vou... Pior que... Atirar com... Atirar com arma Mesmo com precise shot Vai... Causar ataque de oportunidade Né? A distância Sim Então já seco... Então eu vou vazar meu amor Tuff Run Isso gerou duas ação de retirada Isso gerou duas ação de oportunidade É Eu vou fazer isso Vou dar uma ação de retirada Ah beleza Beleza Que item Eu tô vendo que vai adiantar Então eu não vou gastar bala à toa A lança mesmo pra pequeno ainda funciona daquele jeito né? Que é... Ataca 10 feats e... Mas só que na taca de... É... Certo? Certo Ok então eu vou gastar minha ação... Ação padrão pra pegar... A... 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 Como que eu falo? A lança E... Ah... Aproveitar que depois vou ter que guardar mesmo Então eu vou guardar a besta normal Vou gastar ação completa pra trocar de arma Beleza Aster Agora que ele tá mais perto... Use de Option Dead Beleza Volta pra Covid onde vem Acho que pegou Mesmo... Você tem Precise Shot? Ah... Não Mesmo com a... 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 A dificuldade de atirar no meio do combate dos esqueletos com Val Você consegue acertar a criatura E aí? Não vai lá Não vai lá Não vai lá Não vai lá Uau Seu raio destrói um dos esqueletos Ah maldito personagem de anime Lola Aciona Tu toma 1 de dano Ufa Estou feliz Vem Fala maldito frio Opa, eu dei 21 de dano Eita porra Eita porra Eita porra Eu dei 21 sem querer Maldita criatura gelada Sinta os meus punhos no seu rosto Sinta os meus punhos no seu rosto E dou dois socos nela 13 e 11 A gente tá acabando o zumbaro contado já, tá? Teoricamente, pelo menos Não, tá sim, tá sim 7 e 2 de dano É É Porém você Como a piada fala Você dá uma sequência de erros no esqueleto Que se esquiva em todos os seus golpes Não, ele é muito ágil Ele faz kung fu FF F 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 VAL Menos cântaro Oi? Menos quanto de dano, eu tô na área 2 Ah sim, ele tá na área 2 Ah é, foi mal Tinha esquecido até 5 de dano Nossa senhora Vai todo mundo ficar com análise vermelha Depois dessa A bandança é completa No bicho Com todos os meus ataques natural Nossa, mas mandou aquela mão Meu Deus Ficou puto Val Pula em cima do bicho, sobe aquela fumaça Ele desce a fumaça É especial de Persona No grupo todo Aí ele Tá só com os ossinhos Assim na boca E parte no joelho assim Os ossos Pá Coluna do esqueleto Ele vira Pó Vira Por 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 Exato Só que aí é a vez do último esqueleto Ele vai tentar me atacar É, que ele vira em direção a Aila Que errou o golpe Dá um ataque completo Vamos ver E ele tira 5 e 15 Os dois não acertaram Então, Aila e o Esqueleto Dão aquele embate de Dragon Ball Os dois atacando e errando Não, não, não Eu tenho uma cena melhor Que, não sei se vocês conhecem Star Trek Mas é aquele negócio do Capitão Kirk Contra aquele homem lagar Tá sim E agora você de novo Vai, acaba com ele Eu acredito em você É que eu tô na área Ah, tá Vocês são jogadores mais honestos que eu joguei Porque eu fiquei muito esquecido dessa área Não de dano Nossa, não acertou agora O Esqueleto A arma bate na armadura de gelo do Esqueleto E a armadura de gelo absorve todo o impacto Errou por um E aí tem mais um do Bardo Ah, essa é mais um do Bardo Verdade Ah, você explode o Esqueleto Com o canto do Bardo Ele dá uma nota tão aguda Que quebra a armadura de gelo E você bate através da armadura Explode o Esqueleto Nossa, fez aquele grito do Cowboy Ah, eu sou um do Bardo O pregador falou Glória a Deus E você bate nele Glória a Deus Ele fala Acredito em você Acredito em você Glória a Deus Todos os inimigos caem no chão E viram pó Então, trabalho Vocês estão muito... Alguém está muito machucado aí? É, não é nada demais não Acho que ninguém está tão Acho que talvez o Peppa Quanto se tem tomada do Peppa? Seis só Quer que eu te cura? Seis não, cinco só A Ayla está mais machucada que eu Quanto você está machucada a Ayla? Que a barrinha não parece Ah, foi só seis pontinhos de nota Ela foi seis De vinte e três fui para a... Defec Não cura não, foda-se Ah, quase não está machucada Ela tomou vinte e seis É que você não tem Channel Energy, né? É, eu só estou com aqueles... Ainda não Aquele de cabelo de brancos Não vou curar ninguém É gostoso Eu só tenho duas magias de cura Quem falou isso? Quem falou isso? Beleza Você continua Se continuam seguindo pelo caminho Eu vou só mexer vocês no mapa Porque Trai em geração próximo ao encontro Uhum Eu vou indo stealth na frente, tá? Fazendo scout Você vai stealth na frente E tem uma suruba A gente está todo mundo empilhado A gente está andando para se jogar um desgai Já Tá Um se segurando a outra Assim, andando Eu tenho fogo alquímico, tá? Meu Deus, porque minha personalidade está saindo Ah, tá Está tudo ali em cima do outro Certo Você vai andando pela floresta Quando você vê Que rochas e a neve Nessa parte do planalto Estão manchados de um vermelho Amarronzado E muitas trilhas Tanto de animais quanto humanos Cruzam essa área Tem vários rastros de sangue Uhum E aí você Eu sempre descrevo as coisas E não olho Se eu tenho um teste de percepção Mas não tem, não Oi? Não, é que eu sempre descrevo as coisas Quando eu olho E preciso de um teste de percepção DC-30 para achar isso Você vê um corpo estendido No meio da Numa orla da floresta Dá para identificar esse corpo? É humano É humano Normal mesmo Parece Ele está vestido Com trajes de frio E Mais ou menos Equipamento compatível com caçador Uhum É o investido de vocês? Ou não É apenas o in? Eu diria que O inalvest não é de Eldrame Então Eu sou de Eldrame Eu faço investir Vai aqui, né? Você reconhece ele como sendo Dryden Keep Um caçador da área De Eldrame Que recentemente Vocês ouviram os atos De que ele estava dizendo Que ele viu uma estranha criatura Na floresta E ele E ninguém acreditou nele E Então ele decidiu Que ele ia caçá-la Para provar que Essa criatura existia E essa criatura Era uma doninha gigante Eu falo para eles Que Era um caçador Que tinha uma criatura aí Que É Estava aí Para o floresta Se eu não me engano Eu contei essa história No Quando você estava em Eldrame Já Mas É um flashback É Flashback Ah, eu falo isso para ele Ele tem algum pertenço Alguma coisa com ele? Várias pertences Você vê que O corpo dele Está De lacerado Certo? É Foi Obviamente Rasgado Por Algo grande E tomou Várias mordidas E tudo mais Pode fazer um teste De Hill Hill eu tenho Peraí Eu vou até ele Eu não vou fazer nem Hill Eu falo A doninha gigante Era real 18 Você Nota que realmente Ele foi Dilacerado Por Garras E mordidas De uma criatura Larga Compatíveis Com Os dentes De uma doninha Tem Provavelmente Uma doninha Matou essa criatura Uma doninha gigante Tem alguma criatura Do inverno Que se pareça Com uma doninha Mas não seja Necessariamente Uma doninha É Na verdade É porque É um Giant Weasel Aí Weasel Eu acho Que tem É uma doninha De De uma área Mais norte Assim Na tradução Nós não temos Nenhum nome Para isso Porque ninguém Acreditou Nesse velho Você nota Que eles estão Ainda usando Um casaco De frio Usável Vocês acham Um tesouro Lendário Que Todos vocês Buscavam Desde que pisaram Nessa floresta Sapatos de neve Meu Deus O cara Foi coloquear O corpo dele Muito bom O arco dele Foi cortado No meio Um arco curto Mas ele Você percebe Que ele está Com duas flechas Ainda Na 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 Flechas Obra-prima Estado Da Arte Mesmo E A 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 MÁGICAS Eu dou uma identificada Nelas Depois Spellcraft Você Vocês Identifica que As duas Flechas São Flechas Mais um Arrow Bane Animal Bane Arrow Eu sou uma flecha criada para destruir meus próprios irmãs Você já escolheu uma É porque tem aquele jogo Enter the Gungeon, que todos os inimigos são balas Aí tem o Enter the Arjun, que é uma coisa só de flash Todo mundo faz um teste de percepção também Ok Você vai procurar coisas nele? Ou é qualquer outra coisa? Procurar coisas nele Ah, então a gente da Tech-20 É porque vocês... Mas já conseguiram Vocês acham uma mochila suja de sangue Que está coberta pela neve e pelo corpo dele E aí dentro da mochila tem 3 rações de viagem para 3 dias Um Hip Flask, aquele cantinhozinho de metal de cachaça Que está meio cheio, com uma forte sidra Um diário contando as anotações dele Tentando rastrear a Doninha Gigante Ele menciona que ele espalhou armadilhas de urso no Vale Sumir E na esperança de caçar essa criatura Ele botou uma quantidade absurda de armadilhas de urso E ele também Cabana E dentro dela uma coisa mais estranha ainda Que era uma boneca Eita Eita Que visual Muito Por acaso Por acaso nesse diário não teria um desenho onde ele botou as traps né Por acaso não Mas na entrada do Vale Sumir Então vocês tenham uma vaga ideia de onde seria isso A gente vai permitir visual em todas elas É normal Não funciona A gente vai com cuidado A gente sabe mais ou menos onde elas devem estar Então a gente fica um pouco mais esperto Vai com um pauzinho colocando assim batendo que nem cego Eita Ah e eu passo para o Novesh as flechas O Novesh Elas devem ser bastante fortes contra animais Muito obrigado Sendo que misteriosamente Animais são animais Humanos não são animais Pássaros rocas não são animais Dragões não são animais Só animais normais Roca eu acho que é Não é mágica o bicho Não é mágica o bicho Oi Roca é animais Roca é animais normais Roca é animais normais Ah até mudou Ou imobiliária se você preferir Ou imobiliária Aqui em São Carlos tem uma roca imóveis Se você quiser Tem uma flecha imobiliária Abrindo aí Poxa cara É que nas minhas campanhas Os pássaros roca são Oferas mágicas Porque tem uma habilidade sobrenatural De brotar esqueleto nas costas dele Referência muito antiga Ah aqui também O Eirin O Eirin e o Fly E aí? Ah A melhor a gente continuar seguindo Nola Você consegue fazer algo pelo corpo dele? Ou pela sua arma Eu posso enterrá-lo Eu não sou exatamente um clérigo que faz esse tipo de coisa Eu não sou um clérigo de farasma Eu posso fazer uma oração para que ele supere Seus desafios no pós-morte Talvez não ajude Eu faço uma pequena oração para ele Eu acabo a cobra para ele Porque mesmo eu não ter falado muito com ele É um conhecido então Eu faço uma pequena prece Para uma pequena oração Ofereço a alma E que a alma dele consiga Enfrentar os desafios do pós-vida E seja mais forte e morta do que viva Que enfrenta-lhe louvores que Tem no lugar de farasma, tá ligado? Que viva perdeu uma linha Então Encontre com o Kurgis no além E treine para atingir O Kaioken Treine na sala do templo Kaioken Eita Combina com o seu jogador Kaioken O punho de Kaioken A Então Vocês seguem novamente Através da Floresta de Pinheiros Novamente, misteriosamente Vala e Fenri aparecem junto a vocês Nossa, estude um fogo aqui Acabaram de chegar e teve uma explosão e estirou o Power Rangers Tá na hora de informar o Megazord, viu? Estamos precisando Um vento gelado sopra pela floresta no topo do Planalto A neve pesada cai por cima das árvores e ainda verdes Mas alguém aparentemente limpou a neve De um largo pedaço do chão Cavando No solo cheio de pinhas Carpetado de pinhas Alguém limpou boa parte da neve E toda essa área Terreno Terreno Normal Ignorem as marcas de pneu Mas que tipo de pegada de demonstração é essa? Meu Deus Esse é um golem mecânico Exato A gente tá perto da área das armadilhas Talvez Parece suspeito Ah não, vocês demoraram uma boa caminhada Pra chegar aí Aí novamente teve fortitude Ah tá, beleza Ok É que eu tenho que marcar que vocês andaram no mapa Passei Me esperar com a área ainda tá ligado Não dá bonus isso Nem que estivesse Passei Tá todo mundo agasalhado, hein? Não Pegou meu casaco Aí eu dou o casaco do Yeti pra ele Ele fica soterrado Ok Dá pra vestir o casaco do Yeti Não, porque o casaco do Yeti é mágico e não dá resizer Ah Ok Só arma mágica que não dá resizer Arma e armadura Não, armadura dá Não dá também não Ah, não dá não? Não É só Undersight, anéis e coisas assim Eu acho que o Andy também não dá, mas Não tenho certeza O Andy possam essas coisas A gente não acha que é um Andy gigante, né? Um Andy de um criaturalinho Você vai dar uma... Não, porque as pessoas adoram dar uma... Mas não sei se alguém tem uma abelha de família, acho que não faz diferença Hum Então você toma 4 de dano e fica mais fatigado ainda, ficando exausto Pai Eu consigo curar o dano dele? Nossa, cara, dá um dia de cura ou por seu dinheiro eu não consigo curar? Não, esse dano subdual de frio só se cura com calor e amor Dê o seu casaco pra ele que tem que estar muito doente Aqui é só o gatinho Não, 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 eu só não dou meu casaco como também é braço Se você quiser, eu comprei aqui em casa uma mantinha térmica pros meus gatos, eles não estão usando no momento Se quiser emprestar, você liga-se na tomada, que ensina e eles gostam, cara, é bom Simplesmente, meus serviços de fortitude já são grandes o suficiente Eu literalmente dou o casaco pra eles Já tiro menos um em armadura natural, mais um em armadura natural Acho que a gente tá deitado em cima do Val Subitamente, coisas se aproximam de vocês solitariamente Com 22 de furtividade Percepção, todo mundo Percepção Não, ninguém vai perceber Nossa Desisto, desisto Dá não Não Caralho Se somar os resultados, a gente não dá o suficiente pra passar o save Caralho Ok, mas o resultado foi 10 Fez um bom trabalho Então, vocês veem que no meio da floresta de pinheiros Os pinheiros começam a se mexer Plantas cobertas de neve Com algo Galhos em formato de garra Com uma face Assustadora Se mexe em direção a vocês Subitamente quando vocês menos esperam E atacam Ou não As árvores somos nozes Não, não As árvores não serão nozes hoje É... Árvore dá uma porrada em Nauveste Errou Só que Nauveste Mesmo estando despreparado Se esquiva Outra árvore Tenta bater em Nola Desprevenido Mas mesmo estando desprevenido a armadura de Nola segura Na verdade não, ela me acertou A gente pode ir só pro meio do mapa, por favor Ué, mas você não tem agora a defesa de Monja? Então, quando tem defesa você perde Tá errado a MSA aqui, eu tô com 20, eu tenho apenas 16, tá? Obrigado Minha armadura tá contada aqui ainda, eu tô sem armadura no momento Tô só... Ué, negócio de Monja não conta na armadura de prevenir? Não, é Dodd, né? Bônus de Dodd você perde E a última tenta atacar Ayla Deixa eu pegar aqui que tá errado a minha armadura, só um segundo... E erra violentamente Erra violentamente é engraçado Malditos porque vocês não me acertam, eu quero testar minha redução de dano E agora a iniciativa? Ahn... A minha C afetiva tá de baixo aqui é... 10 e o Hebert, se você não acertou não Olha, Caio, eu acho que quando você tem a defesa sem armadura Você conta como normal também em flatfoot Não, ela é apenas Dodd Ela some quando ela acaba... quando for destruindo Tá lá na vida do Monja, você olhar inclusive lá Uhum Só que aqui tá minha ficha dizendo que eu tô com armadura, eu não tô com armadura mais Nossa senhora Mas ainda diz que eu tô É, Bert Sobe os personagens pra que trouxeram uns dois quadrados Maldito cacto Pode irritar E vamos subindo os nossos, ele sobe os monstros Valeu Valeu Vocês de trás podem dar uma dispersada, por favor? Eu imagino que a gente não tá andando... Grudado, né? Valeu Estou tentando corrigir a minha armadura, por que diabos ela não funciona? Eu nem sei se eu rolo do que, tem porque... Tô com menos patas de forma Tô com menos patas de forma Ah A indissativa não foi lá Eu ajusto ela de novo Ah, pera Cara, os dados tão ruim Realmente Só os do Fael tão bons Tô vendo assim não O Fael tá com sorte hoje, cara Asterne é o primeiro A... A... Agir depois que as... Súbito ataque traçoeiro das criaturas Acaba machucando o Nola Primeiro, Herbert É Nola de o que pra saber o que são essas criaturas? Quanto dano eu tomei, aliás, Herbert? Oi? Quanto dano eu tomei, aliás? Sete dano Rapaz... Pronto Pera aí E... É... Você é coberto por uma resina É... Adesiva Não! Não! Aí... Foi 100 de dano, tá? Foi o 12 que acertou o Caio Foi... Foi 7 Foi 7, de boa Não ia precisar muito Estava aberto? Eu não vi se estava aberto Estava aberto sim Eu não vi Uhum Tem que fazer um... Serve de DC 13 de reflexo Beleza Reflexos 13 E a resina... A resina adesiva mal consegue tocá-lo Tamanha a sua velocidade Agora sim, Aster Bom, esse bicho anda Então vamos tentar uma coisa Ah... Ah sim Nature 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 São plantas Pinheiros congelados Uma criatura nativa de Guirizem São plantas Aparentadas dos entes Porém, uma versão muito mais fraca São plantas médias com subtipo frio Você tem direito a uma pergunta O que é essa resina que eles aparentemente quase se prenderam no? É uma resina adesiva Que ajuda eles em todos os ataques de desarme, de agarrão De roubo de itens Além disso, se a resina cobrir uma criatura Ela vai ter penalidades em todos os seus ataques e ataques de concentração É muito difícil escapar de um agarrão De um... De um... Pinheiro congelado Ok Toma uma coisa então Eu pego umas manteigas lá e arremesso Grease Eu aumento o DC Eu não sei se esses bichos caem não, mas... Tem uma achada elas caem, te garanto Nossa, os dois passaram, cacete Eu achei que esses bichos não tinham reflexo Não tem, é zero Caralho É a sorte, é a sorte A neve coberta de... Aparentemente a neve dá um equilíbrio Pois elas não escorregam A pedra da terceira sorte Cuidado com a resina, ela aparentemente é bastante grudenta Nula Beleza Eu tenho que me curar Eu dou um passo de ajuste pra cá Ah não, aqui é a área lisa, né? Aqui é a área de boa Sim Bem, então eu tenho que precisar dessa árvore Porque é o que o Alva diz E... Me toco com as minhas mãos Peço... Cúgris, por favor Conceda a minha O poder de controlar o tanto Essas árvores malditas É, eu botei vocês encostados debaixo Porque a minha ideia é que a linha Das árvores é vocês entrarem na floresta Mas considera que você tá andando de boa lá também Beleza, eu me curei Espera aí que eu... Caramba, eu tô dando... Eu tô com muita minha CA aqui em vez de me curar Pronto, me curei agora Nova magia, cura de armaduras Pronto, eu só faço isso Eu dou um passo pra trás e me curo Quando você dá um passo pra trás A criatura segue você na floresta E tenta te dar outra pancada Caça... Nossa senhora Ele acertou Causando mais 4 de dano E tentando cobrir você novamente de resina Desta vez você não tem tanta sorte A resina cobre você Você está com menos 2 em todos os ataques e testes de concentração Isso é um efeito específico ou é... Hã? É um efeito específico ou não? É só menos 2 em tudo e acabou Menos 2 em todos os ataques e testes de concentração É efeito da resina É uma habilidade extraordinária Beleza Se não puder marcar na ficha, acho que não tem nada pra isso Então eu conto na cabeça mesmo Novesh Eu vou dar um passo de ajuste pra cá Essa criatura é dessa aventura Acho que ela só existe aí mesmo Legal, legal Ayla, você se importa de tomar 1 de dano? Ayla? Estou aqui Oi, oi Você se importa de tomar 1 de dano? Nem um pouco Dá uma pausa aí Opa Opa, 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 opa Agradecer aqui ao RPG moralizador pelo Ride que nos deu na gente Muito obrigado A gente está jogando Reino of Winter, uma campanha de pra frente ao RPG Em que nós estamos entrando no meio da neve pra enfrentar umas buchas Que ele está incluindo aqui E também sendo o Ebert, né? Que é o ventricapital da Fandosat aqui do Brasil Muito obrigado Valeu pelo gank E estamos jogando aí Valeu aí Esperação Então Sabe daquela primeira que me bateu, a do meio? Pode jogar fogo alquímico à vontade Nossa, na cara Pá, você acerta em cheiro A criatura começa a pegar fogo violentamente Devido a ser uma criatura de madeira E está coberta de resina parcialmente inflamada Ela toma mais dano do que normal Boa, Novesh Valeu 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 E esqueci de botar Certo É Mais um splash da mage nas outras duas É, um de dano E ela nem toma, né? É que... Eu não sei se redução de dano é a mesma coisa que resistência e energia Não, não Então pelo menos eu levo um É, você leva umzinho de dano quente Por isso que eu perguntei se você topava tomar um de dano Eu topava até porque eu já estava meio doente Estava com frio Tá tocando música de combate? Opa Não sei se Ah, tá Ah, agora sim Agora o combate caiu isso E é trezante Tenta se vingar De Novesh E anda e tenta dar uma pancada Volta aqui Nossa senhora Acertou Causando um explosão de dano Que quase arremessa a Novesh para trás Se não fosse pelo fato que ataques na cima não arremessa a Novesh para trás E ele é coberto por resina Reflexo, né? Reflexos Tepecadas, né? Tô sendo estudado por favor 3-part-kill Nossa, esse vai ser realmente o 3-part-kill Pode curar Se elas pudessem falar Falariam Quem mandou você não serem veganas Vingança Vingança A gente fosse veganista é comendo vocês Mas vocês são árvores, a gente não come vocês A gente só faz lápis E papel também Ok Ai lá A Lenhadora Não, é sério Eu vou dar uma de Lenhadora Só que agora que Naovesh jogou um negócio em mim Que até que doeu E agora levou porrada por causa disso Agora eu atraí FURIA E atacar esse aí que tá na minha frente Peraí Não tem cleave? Não tem um cleave, infelizmente A gente é nível 2 A gente é pobre Maior mana Tem um feat a mais CUDA Boa Boa rapaz Mata a árvore, mostra o pau Eu dei uma de Lumberjack Você quase corta a criatura no meio Mas ela ainda Se mexe nas últimas Cadê o bônus do bardo quando você precisa? Pois é O bardo tá sem bônus nesse turno VAU Eu vou dar um passo de ajuste pra cá E eu vou atacar essa criatura com todas minhas VAU Eu tenho que aprender mais VAU Tem que aprender mais VAU apenas acerta uma das garras VAU A criatura Perde alguns galhos Sua seiva escorre com sangue Mas ela ainda É capaz de andar A criatura que estava A criatura que estava Nas últimas Deixa eu ver como é a moral delas Eu juro que você não correr agora eu vou te fazer de cadeia Ela tenta fugir Ah não Ah não Ah não Agora vira cadeira Se afastando Apenas recuando Ela deu a ação de retirada? Retirada Ah então Se não vira cadeira Nossa Eu vou Nossa posso mover 10 Eu sou muito fudido Eu vou mover até aqui E eu vou dar um tiro de besta naquela árvore que tá fugindo Vamo lá Isso é engraçado cara Gatinha tirando uma árvore e fugindo Fugindo Uma besta É sério Eu não foco tudo em sua cena pra gente Fox A cena é muito boa FUCK Nossa Ainda bem que você não acertou Vai curar ela antes de você acertar Você atira uma flecha É Acerta Acerta Bem no coração de um pinheiro Pina que não era o pinheiro que você atirou Asterne Eu vou tentar uma coisa porque esses bichos estão dando pra cacete Mas Ah Recomendo, recomendo Tentar color spray aqui nesses dois Na verdade essa é uma recomendação do fórum Vocês só deveriam passar pro segundo game depois dessa luta Aí o pessoal do fórum disse Não, tem que ser antes Ah é tonto Essa luta aqui Dá pra ter morrido já com esses danos que elas daram fácil Tipo Color spray nesse Aqui Na frente Eu tava tão esperançoso por um Por um Burning Hands Não tem né Eu aumento o DC Quer dizer Tá aí mas não tem mais suficiente pra isso Não sei se funciona neles mas É a melhor coisa que eu tenho no momento Eu Basicamente uso o color spray e dou um passo junto pra cá Eu aprendi esse truque aqui de usar o quadrado como a área do cone Rolou Beleza Pega no vau Pega não E no nula também Pega não Beleza Pega esses seis quadrados Ah não De onde você solta antes de andar né Tudo bem Eu soltei e depois você ajustou Tudo bem Então só pega nos dois Ele luta Investigando O que acontece? Eu啖 Br Caçamba Essas árvores são muito poderosas Um deles não passou. É o poder do sol! Alguém desliga esse sol! Cadê o Mr Burns quando a gente precisa dele? Dependendo da quantidade de dados de vida deles, eles voltam blinded dos Sun. Não, qual era o DC que você não me disse? DC é 17. Ah, beleza. Um passou e outro não. O que passou, o que não passou, acontece o quê? Depende do HD dele. É um. Ah, então ele tá inconsciente, blinded, stunned, por 2 em 4 anos. Jesus! E o que passou? O que passou, eu acho que ele não faz nada. Então beleza. Vou lá. Beleza. Qual que passou e qual que não passou, exatamente? O que tá virado e com um cego que eu ainda estou procurando, mas é o que não passou. O seu não passou. O fato de estar vendo os dois em tudo é complicado, deixa eu pensar. Ah! Eu desço aqui e dou um Full of Blows no cara todo. Temos dois nos ataques, tá? Ah, 17. Acertou. Por que o seu Full of Blows tava dando um DC mais 4 e agora só tá dando um DC mais 4? Não era DC mais 4, era só um DC. Ele é um DC mais 1 quando eu tô com o bardo ligado, né? Que eu não tô no momento. Nossa, pista. Você bateu em qual? Eu bati no... nesse aqui. Não, bati nesse aqui. Eita! Eita! Vou ficar morrendo. Pouca vida. Vamos bater no que tá desmaiado, cego, incapacitado da vida, né? Vou bater no outro. Beleza. Dois de dano. Oito eu imagino que eu errei. Beleza, mas não é oito, é seis. O normal de ataque é considerado os três tipos de dano ou só? É contusão, é contusão. Ah, então seu ataque não consegue ultrapassar a dureza da madeira. Droga, eu tenho que treinar mais! Ah! Pega o machado! Vou ficar sacando uma arma depois disso, sabe? Aquelas cenas de treinamento. A criatura inconsciente fica um pouco menos inconsciente. Não, veste. Eu vou dar um passinho de ajuste e vou atirar na que tá fugindo. Foi dezoito, dez de dano. Prá! Você atira uma flecha numa árvore e a árvore parte em duas. Usa outra flecha. Madeira! Né? A única criatura que ainda está agindo passa por entre Ayla e Val e tenta bater em Nauvesh, o inflamador. Me deixe em paz, criatura. O que que ele fez pra você? Ele... Acertou e eu caí. Ele cultuou aquele deus da natureza mesmo? É? Cultuou o Godre? Ele é da paz, ele é de você. Ai lá! Eu vou, na fúria, atacar o mesmo bicho que a Sacola Alvesh. A Maldito... Maldito, dois não dados! Supo, que você tem um azar. Ai, cara, vocês não acreditam? A neve branca acaba refletindo o sol bem no olho de Ayla e acerta o nado. Val! Vai, eu tenho 3 ataques pra acertar, pelo amor de Deus! Olha o que deita mais forte que eu! Val, bate, 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 mas só acerta uma agarrada. Pelo menos ele acerta logo. A criatura fica extremamente ferida, sua seiva quase seca, mas ela ainda está em pé. Mata aí esta árvore maldita! Me cura que eu faço isso! Item! Vou dar um passo de ajuste pra cá e dar um tiro no meu. Ah, acerta, acerta. Item tem que ir pra esse shot? Hum, não. Vai ser tão divertido... Não atira, não atira! Exato! Não atira! Eu estou caído aqui do lado! Ah, eu tenho mais 4 no céu! Não, não, se ele errar o bicho, provavelmente ele vai acertar em mim. Então não é tão pique de olho! Vai ser no C ou no Val! Isso que é fogo amigo, hein! Já mais não acerta o Val até aquele momento! Não! Como é que eu tenho passos de ajuste? Eu posso usar o ameaça de movimento para jogar E pegar minha lança? Ah, se bem que eu não vou nem fazer isso Porque agora que eu vi Olha o dano da minha lança Nossa Senhora Não vou fazer isso não E ai gente, eu atiro ou não atiro? Isso aqui Joga... joga um Alchemist Fire. Ah tá. É o braço que eu nem entendi. Ah, eu vou... Olha, pior que esse bicho provavelmente tá um ponto de vida pra ser morto. Ah, eu vou atirar, eu... Sério, eu não dou quase nada de dano, é capaz de eu curar alguém aí. Não, 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 não. O seu mínimo de dano é pelo menos um. Você só precisa acertar esse... Vamos lá. Legal, curei alguém. A flecha aparentemente some logo depois de sair da besta. Ninguém viu onde foi que ela foi parar. Aster. Eu tô com medo de atirar no Peppa também se eu fizer isso. Ah, eu não tenho muito o que fazer daqui, eu... Ataca a melee, ataca a melee, ataca a melee. Eu não tenho arma. Morro, morro, morro. Morro, morro. Morro, morro. Nem fudendo. Olha, conhecendo do file, provavelmente tá com o set em força. Ah, peraí. Ahn... Joga uma pedra. Eu vou deixar pra gente depois do Nola, velho. Beleza, Nola. Beleza. Eu ando pra cá, saco a madaga com ação de movimento e morra árvore maldita. Dez, sete, né? E três de um. Morra, seiva. Morra, seiva! Morra. A última tripinha que faltava na caule da... Corta com a daga... E ela... Quebra no meio. Eu passo ainda na fúria, já que essa árvore tá inconsciente. Mandar um cupo de grace? Cupo de graça. Cupa da graça. Manda uma. Um copo de glacê, cara. Você toma aí. Um copo de glacê. Crítico. Caralho, foi cupo de graça mesmo. Ela tem que fazer um fuchador de 30. Aí ela bate com toda a força dela. Os pedaços da árvore explodem. Cai um galho lá em Helden, velho. Oxe, de onde veio isso? Cadê a cena disso, peraí. Aí, velho. Cês tão vendo? A hora que o combate finalmente acaba, eu tiro a porra de um crítico. A vida. Pensei que me venha o Riser, sinceramente. Todos os pinheiros congelados, caem e vocês olham ameaçadoramente para todos os outros pinheiros que continuam parados. Sejam eles congelados ou não. Eu sinceramente vou sair dando porrada em cada um. Fúria, né? Você mantém a fúria ligada. Não, não, não. Fúria não. Eu sou racional. Não vou usar fúria ainda. Eu fico nisso. Vocês estão bem? Na Ovest parece que não está muito legal, não. Eu fadigado, eu falo pro... Ajuda ele. Eu vou até o... Bem... Na Ovest parece que não está muito legal aí. Desvaiando o sangue no chão. Vamos lá. Na Ovest eu não me sigo muito bem. Vamos curá-los. Eu não me sinto muito ruim. Sete. Eu toco você e curo sete. Beleza, valeu. Ei, não, Ovest. Toma aqui. Eu passo a minha poção. Você provavelmente vai precisar mais do que eu. Valeu. Eu posso limpar dela? Pegar uma folha dessas árvores e limpar dela? Pode. Com o mínimo de esforço fora de combate, vocês passam um tempo se esfregando até tirar a resina. Essa posição estava ruim, hein? É, tá difícil, viu? Eu estava congelada lá. É. Aliás, eu acabei de ver. Dando de fogo, álcool forte e solvente universal. Vocês tem um pouco de sidra de... De... Que estava na garrafa do que vocês acharam, vocês podem se tirar facilmente. Aproveita. Tem. Vamos, limpamos. Que bom. Uhum. Como vocês estão? Consegue continuar? Sim. Vou ficar nas costas do Val, mas sim. Eu jurava que eu na Ovest ia falar sim. Eu aguento mais um pouco. Bom, vamos continuar. Aliás, kitem. Aí eu já dou meu saco de jet pra ele. Você vai precisar mais. Obrigado. A gente sempre pode voltar pra cabana, dormir, ficar andando de um lado pro outro e você virar nível 3. Ah, não fica assim, pequeno. Eu fico fazendo de boba pro kit. Ah, quanto mais tempo a gente demorar, mais tempo, maior a área vai acabar ficando e... Era uma piada só. Mas era uma piada boa. Ok. Bom, se todos puderem seguir, talvez seja melhor a gente custar. Uhum. Então, vocês caminham em direção à floresta até se aproximarem de uma estranha clareira. Mais de uma dúzia de pedaços de gelo do tamanho de pedregulho enchem a clareira à frente. Uma estranha cabana está empoleirada no topo de tronco de árvore até em cima de uma pequena colina de terra coberta de neve. Será que chegamos? Aham. Não sei, vocês estão aqui. A bala está aqui também. O que você diz, Vala? Vala não está aqui. Ah, Vala e Vala. Você conhece esse lugar, não é? Vocês não me viram? Não. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Vocês não conseguem. Ah, esse aqui é a entrada do local onde tem as armadilhas de urso, não é? É um pouco mais à frente. Quando vocês estão examinando, vocês veem logo à frente uma pequena jovem garota. Cabelos louros, entranças e flores enroladas no cabelo. Ela está andando entre os blocos de gelo. Quando de repente ela olha para vocês e diz, me desculpe, não me firam. Eu não queria xingar vocês. Ela olhou para a gente e falou que não queria xingar a gente. É. Não me machuque, por favor. Aí ela ameaça que vai correr para fugir de medo de vocês. Aparece uma menina de mais ou menos uns sete anos de idade. Quem diabos é você, menino? E o que você faz aqui sozinha? Quem quiser falar com ela, faça um teste de diplomacia. Eu devo ter xingado a mãe dela, espera aí. Com D8 também tá difícil. Não, não. É. Não manda ela para o inferno ainda. Eu vou tentar acalmar ela também, embora eu acho que a gente está sentindo e se ferrando. Por favor, se acalme, nós não queremos lhe fazer mal. Mas eu estou rolando um sense motive junto aí. Para tentar entender as intenções dela. Não, ela é uma garotinha de sete anos. Ela é uma garotinha de sete anos. Ela, antes de correr, ela fala para a Aster, para a Noveste. Meu nome é Tora Petska. E aí ela corre. E some no meio dos pedregulhos. Alguém conhece Tora Petska? Vocês que são daqui. A Aster pode reconhecer que claramente é um nome de Iryzen. Ok. Ela não é daqui. Ou pelo menos... A família dela não deve ser daqui. Esse é o nome... do norte. Então ela provavelmente foi trazida aqui pela tempestade? Não sei o que é essa tempestade, mas... Outras criaturas de Iryzen já apareceram por aqui. Eu não sei exatamente... Se elas vêm por conta própria ou se elas são jogadas aqui sem seu conhecimento ou consentimento, mas... Se esse for o caso, talvez ela esteja aqui sem saber exatamente onde está. É, Bertie, eu só preciso fazer uma pergunta para eu me situar. Ela estava agasalhada para o frio? Tipo, mais que a gente? Ou estava... de boas? Não, estava agasalhada para o frio. Tá, beleza. As roupas dela eram bem estranhas. Ok. Mais uma pergunta. Talvez você peça para eu rolar um Perception para saber disso. Ela tinha... Ah, é tipo, a gente via a condensação sair do rosto dela quando ela respirava? Sim. Então beleza. Bom, já sei que ela respira então. Droga. Por quê? Disruption Dead não vai funcionar. A gente vai atrás dela? Ah, sim. Se ela é um inimigo a gente precisa acabar com ela, mas se ela for apenas uma garotinha realmente, ela pode estar realmente em perigo e não saber onde está. Não é melhor a gente se apressar, a gente está quase na área dos armadilhas de urso. Se apressar e armadilhas não parece ser um pouco contraditório? Digo, não é melhor a gente alcançar ela rápido? Ah, sim. Antes que ela pise em uma porque chegou no território? Ok. Vamos, vamos então. Mas vamos com cuidado. Poles no chão. Poles no chão. Poles no chão. Ah, eu vou tentando identificar armadilhas agora que eu já tenho o pre-finding. Vocês andam mais um pouco e novamente vem a menina no meio dos pedregos de gelo. Por favor, não me mantenha aqui. Eu estou com tanto frio. Eu sinto tanta falta de minha mãe. Ah, por favor, se acalme. Não se afaste. As terras aqui são perigosas. Você pode acabar pisando em uma armadilha. Existem armadilhas ao redor. Faça um teste diplomacia novamente. Boa noite. Beleza. 22. Talvez 26. Dependendo... De fatores. Ela, é... Escuta você um pouquinho, a tempo de você fazer uma pergunta. Ah, por que você está fugindo da gente? E você me prendeu aqui Essa é a primeira vez que eu vejo você Nós acabamos de chegar Nós não queremos fazer mal Ela corre de novo Que feio, Austin Prender a garotinha assim aqui Sem nenhum aviso prévio Onde já se viu? O que é isso? Aí vocês andam mais um pouquinho Novamente vem a garota Eu não quero sua boneca estúpida Eu quero ir pra casa Me leve de volta, por favor Dá pra falar um sense motive? Que diabos ela está fazendo? Ela é uma pessoa de verdade? É, eu vou tentar dar sense motive Ela é uma garota extremamente assustada e amedrontada Ok Eu tenho uma ideia que vai foder tudo Fireball? Não, Keaton dá uma e atira uma flecha nela Que isso? Ele não vai causar dano mesmo? O que é isso? É brincadeira, não faça isso Ele causa pelo menos um zoom de dano Não façam isso qualquer criança Ok, né? Então vocês andam mais um pouco e vêem ela mais uma vez Ela dessa vez olha diretamente pra vocês Eu tenho que ir embora Vocês também devem ir Antes que eles vejam vocês Corram! 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 Então Ela desaparece Com um floco de neve E os pedregulhos começam a refletir faças terríveis E rostos de monstros amedrontadores E coisas terríveis Que vêm do passado de vocês Percepção Onde é que está o teste de blue rock? Obrigado não, velho Dificuldade 20 Maldito! Ninguém percebe A assombração se aproximar Nossa Senhora Os rostos Começam a mostrar cada vez coisas mais terríveis Mortos Congelados Pessoas sofrendo De maneiras impossíveis E atormentadoras Fruto do mais profundo dos pesadelos Todo mundo Save the wheel Eu sabia! MalЫ Mal ülke Nao veste Entra em Pânico Bom hein Olha só, quanta vontade. Apenas uma veste e entra em pânico, o Panicad. Quem entra em pânico? A pessoa que detecta a armadilha. Sai correndo pra frente aleatoriamente. Alguém segura ele! Vou tentar dar um grapple nele. Volta aqui. Exato, vou tentar fazer grapple. Vou tentar dar um grapple nele. Não fuja, homem. Você é um homem ou um saco de batatas. Volta na veste! Nossa, ele foi. 3 talvez pegue. 3 talvez pegue, acho que não. Não, só destreza já foi. CMD? CMD é 17. Flat footage é 13, eu estou flat footage. Acho que não, sei. Teoricamente estou correndo com pânico, né? Não, eu disse CMD. É mesmo 17. É mesmo CMD é 17. Tem só uma força destreza, ele tem os dois. Mais do BO. Mais do BO. Quanto tempo ele vai correr? Ele corre por algumas rodadas. ficando à frente da estranha cabana. Vamos correr atrás dele. Corre seguindo os passos dele que a gente não quer armadilha. Correndo e procurando armadilha, tá? A gente corre e procurando armadilha. Sem problema. O local da armadilha é mais à frente ainda. Não é aqui nessa clareira. Ele provavelmente seguiu para cá. No meu campo de visão eu só estou vendo essa área aqui. É bem limitado mesmo o campo de visão. Cara, eu vejo tudo. Não sei porquê. Tem um foco de neve que te ilumina tudo. É. Veio pra cá, ó. Sigam a seta do Naovesh. O Naovesh está aqui, se a gente... Sigam o Astrich. Eu botei uma seta gigantesca aqui, ó. É só andar com ela. Quase que eu perco o Astrich, né? É que eu acho que eles estão bem limitados. Ah, já sei. É porque deve ser uma versão da... Da... Pra onde o Astrich tá indo? Tô na volta. Deve ser uma versão do Token de vocês sem a... Foi mal, foi mal. Tem que atualizar tudo. Em vez de colar e copiar e colar a Token, eu peguei o... O Naovesh, para, meu filho. Dá um Tabeth nele. Naovesh, talbeth. Não faz isso que eu já tô com pouca vida. Só faz isso se tiver mais cura. Não, infelizmente eu não posso te dar um... Um Tabeth of Healing. Lay off Tabeth. Em vez de um Lay on Him... Naovesh estava próximo à... A cabana com a cabeça encostada na parede de madeira. De costas para vocês. Naovesh? Aí ele desperta-se. Você não sabe o que você estava fazendo. De onde diabos surgiu essa cabana? Você veio correndo até aqui. Você se assustou com... Aquelas imagens e saí correndo desesperadamente. Inclusive se serviu o celular que a gente pegou, tá? Fique tranquilo. Fique tranquilo. Então você tá bem? Eu acho que sim. Mas por que tu tava gritando, meu filho? Eu lembro disso, Ebert, ou não? Você se lembra... Me diga um trauma da infância de Naovesh. Alguma coisa do passado dele, da mais terra infância. Que era uma coisa que assustava ele e apareceu na frente dele. Se quiser compartilhar com a gente. Provavelmente o próprio Frio, a doença que matou a mãe dele. Você via a face de sua mãe gemendo de dor da doença nos últimos minutos de vida. E aí o medo tomou conta do seu coração. Eu vi o próprio inverno. O que há mais pra se temer? Bom, você tá com a gente agora. A gente precisa conseguir seguir e acabar com esse inverno. E aí... Vocês olham dentro da cabana? Sim. Ah, eu só dou uma olhadinha pra ela. Me aproximando um pouco. Tipo, tentar ver janelas. A cabana não tem pó. Tem a janela. E... Vocês só veem dentro da cabana uma caveira. Brilhando. Com a boca aberta. Não, pera. No meio da cabana tem uma cadeira. Sentada sobre a cadeira. Oi? Detect Magic lá. A caveira tá sentada na cadeira, é isso? Não, a... A cadeira tá... A caveira tá pendurada na parede. Com a boca aberta. Soltando luz de dentro da boca. Hã? Uma caveira sentada na cadeira. Meu Deus! É Halloween, é isso? É uma... De abóbora com uma... Aí eu tava imaginando um lit de óculos. E vocês veem. Sentado na cadeira. No meio da cabana. Uma boneca. Só que a boneca... A princípio vocês pensam que é a menina que vocês viram. No... No... No chão. No meio dos blocos de neve. Mas quando vocês chegam perto. Percebem que é... É uma... O rosto de uma velha. Hum... E aí vocês percebem que se trata de uma boneca. Feita nas... Nas exatas feições da menina. Então a menina era feia, né? É... As feições da menina se fosse uma velha. Um olho é uma espécie de joia. Hum... Vocês poderiam dizer que é um... Um... Peraí, qual é a joia? É... É... É uma... É uma joia. É uma... E o outro é um espelho. Que reflete os olhares de vocês. Para a boneca. Isso seria tipo de... Isso é um tipo de... Que tipo de criatura criaria alguma coisa assim? Você lembra das lendas de Yrisen? Tá... As fronteiras de Yrisen são guardadas por cabanas. Com bonecas. Que são os olhos das bruxas do inverno. É como se... Aqui... A partir desse ponto... Fossem as fronteiras de Yrisen agora. Ah... Destruindo a boneca, a gente destruiria um dos olhos dessas bruxas? Não... Não o olho físico, mas tipo... Um das visões que eles teriam? Sim. Teoricamente, sim. É... Traz... Tem alguma maldição... Associada a quebrar e destruir esse negócio? Fácil. Sempre. A própria... É, a bruxa sempre tem... A própria... Pune as pessoas que... Destruem suas bonecas. Eu... Conto tudo pro pessoal. Eu só tenho uma pergunta. Quem vocês vão chamar? Ghostbusters! Tá, e... Você sabe o protocolo pra lidar com isso? Eu não sei o seu protocolo pra lidar com isso. Herbert. Oi? Ah, sim. Qual o protocolo pra lidar com essas coisas? Qual o protocolo pra lidar com essas coisas? Passa um teste com o conhecimento arcana. 21... Olha, você tem quase certeza de que, um, se você não tiver medo das bruxas, você pode destruir normalmente a boneca, e outra coisa, você tem certeza absoluta que essa boneca está animada, ela está fingindo que está parada. Eu aviso, pessoal. Ela é animada, a gente vê ela consciente do que está acontecendo, ou ela só animada para lutar, caso precise? Você não sabe, você só acha que ela é uma boneca amaldiçoada, uma boneca guardiã, como eu chamo. Eu aviso, pessoal. Bem, começa a tirar flechas nela, vamos ver quanto tempo ela ficar parada. E aí, a boneca, quando vocês falam isso, parecia que estavam ouvindo o que vocês estavam conversando, ela começa a levitar. Uou. E vamos parar por aqui hoje. Abaixa esse. Não. Abaixa esse. O comentário do Augustelo usa melhor, cara. Parece o Fofão. Abaixa esse. Abaixa esse. Abaixa essa. Abaixa esse. Abaixa esse. Abaixa esse. Abaixa essa. Abaixa essa. Eu ia falar, dá pra usar a própria boneca Pra matar a boneca, porque a boneca é uma arma É Bem, agradeço a quem nos acompanhou Aqui hoje, agradecer ao Angel Bararoc Ao Apricut Dropfruit Ao Augustelus, Commander Ruti Dragabaramute, né, o Herbert Ao Gustavo P28 Lanfusion, ao Lucas Vivo Lixo Pano Acho que é isso Ao Masterofilusion 2018, ao Popoto21 Ao Skin Seahorse, ao Silocol Ao Yuji, né, que estiver com a gente E ao Zenekiber Muito obrigado, pessoal, valeu aí Um especial de Halloween que era pra ter sido o jogo Little Fears, acabou sendo treinado pra sexta-feira Então tivemos um especial de Halloween Foi pro Halloween também, um especial de Halloween aqui com Hands of Winter, só que aqui é Halloween sempre Halloween todo jogo Mas sexta-feira teremos Little Fears E domingo teremos Terricognita Muito obrigado, valeu aí, boa noite Boa noite, pessoal Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite, galera, boa noite Boa noite E tem umas bruxas Boa noite 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 Boa noite